E, às vezes, as periferias são desertos alimentares, né? Porque mercadinho só tem aqueles salgadinhos, a calça industrial, que é um treco de comer, mas é suco por dentro, né? Falar de agricultura dentro da cidade ainda soa estranho para algumas pessoas, né? Hoje, a gente vai conhecer a história da Thaisa, educadora ambiental e moradora de Osasco, que tenta mudar essa relação. Oi, eu sou Ira Romão e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. A Thaisa nasceu em Osasco, mas ficou separada da cidade por 12 anos. Morou em outras cidades e em áreas rurais do sul de Minas Gerais. Retornou ao Osasco há cerca de dois anos, trazendo uma visão voltada para a importância da agricultura urbana e de uma alimentação mais saudável e sem veneno. Durante a pandemia, junto com outros educadores e amigos, fundou a ECOS. E aí a gente doa cestas para a Mãe Solo, que são situações de vulnerabilidade na cidade exata, que nos centra principalmente o Jardim Conceição e Rostalhe e algumas outras pontuais, enfim, ou procediões. E para a gente sustentar as doações, a gente vende as cestas. Então, uma quinzena a gente faz as vendas. A cada duas cestas vendidas, a gente consegue sustentar uma cesta de doação. O bacana é que os alimentos dessas cestas são, em maioria, plantados por pequenos agricultores da própria cidade e são agroecológicos, ou seja, com plantio livre de agroquímicos. Se você quiser entender mais sobre o trabalho da Thaisa e da ECOS, corre lá no site da Agência Mural, agenciamural.org.br. Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast contou com produção de Ana Beatriz Felício, edição de Paulo Talarico e edição de áudio de Juliana Santana. Se for sair, não esquece a máscara. Até mais!